É Rainha das Ondas Olha que maneiro ela sabe ser Rainha das Ondas E sua coroa ninguém ousa tirar Uma lorra para Vossa Majestade! Vamos surfar! She's the Cleaners of Waze Check her out she's spinning that pool around Cleaners of Waze No one's gonna take away her crown Who can you see me? Surf's up, bow down! De las olas la reina ella es Mira como hace girar al mar de las olas es Su corona no le quitaran Su majestad es poderosa Al saa honra Al saa honra Meren kuningatar Sormissan on suolaisen tuulempi Kuningatar Fu canasacruunua eivié Majestetior aikamoinen naimen Kaikikura Mas o reino não vai, é a reina das vagues Olha a luz e é a luz, é a luz, é a reina das vagues Essa não poderá lhe deprôner Sua majestade é fantástica Fê placa a ele, é a reina das vagues Ela é a nossa reina A reina da velha no mar Unserem Königim, nem a reina das vagues Sua majestade é grande Verneigta os típos do Königim A reina das vagues Lá da angücce, pós a ruas, é a luz, é a luz A reina das vagues A reina das vagues, é a luz, é a luz, é a luz, é a luz Féssé que fogadra a ele, é a luz A reina das vagues, é a luz A reina das vagues, é a reina das vagues A reina das vagues, é a luz, é a luz, é a luz Esta é maestrosamente bela! Trulosa vai! La regina del mar! ÉS la reina del mar! Reina del mar! Causa remolino sempre donde va! Reina del mar! ÉS la reina del mar! Su corona nadie se pondrá! Su majestad los va a dejar alucinados! La mejora supera es! Viva Trulosa vai! A-a-a-a-a-a-al! Każdy by się do niej dziś zbliżyć chciał! Królowa Fal! Kto by jej korony zabrać śmiał! Ooooooo! Ooooooo! Pokłoncie jej! Viwad Królowa w sal! Ei, 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 ei Como ela melhora as roupas Olha mais, ei, ei, ei O que vai ser mais para lá? Sua hermosa é uma maravilha! Segura! Volte-se, olte-se! Palama meia! Ela é uma anotação de todos os Sites Olha quando ela estiveresa Ela é uma anotação de todos os Sites A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL